E falando sobre a volta para casa, a Polícia Rodoviária Federal está divulgando o balanço da Operação Natal. A Sara Medeiros está ao vivo e traz agora para a gente todos os detalhes. Como é que foi, como é que está sendo esse retorno? Sara, boa tarde. Oi Aline, boa tarde para você, boa tarde também para quem está conosco acompanhando o Balanço Geral. Esse retorno tem sido tranquilo, viu Aline? Até o momento, a Polícia Rodoviária Federal já registrou uma redução do número de acidentes, se comparado com 2020, de 44%. Quem vai nos dar mais detalhes é o chefe da comunicação aqui da PRF, o Gacês. Boa tarde, Gacês. Números positivos até o momento, né? Bom dia, bom dia a todos. Realmente, os números são positivos. Nós registramos cinco acidentes, mas felizmente nenhuma pessoa perdeu a vida nas rodovias federais aqui em Sergipe durante o feriado natalino. Muito embora nós tenhamos registrado esses cinco acidentes, a grande notícia é que, como eu falei, nenhuma pessoa morreu. E houve uma redução no número de acidentes se comparado com 2020, né? Foram cinco registrados, o ano passado foram quinze? Foram quinze acidentes no ano passado, esse ano foram cinco. Isso é fruto do trabalho da Polícia Rodoviária Federal, que intensificou as fiscalizações. Foram mais de novecentas pessoas fiscalizadas ao longo desses quatro dias de operação. Aproximadamente setecentos veículos foram abordados. E isso acabou gerando exatamente essa diminuição do número de acidentes, né? A fiscalização nos locais mais estratégicos, aqueles locais onde a gente sabe que historicamente são palcos de acidente, de infrações graves. A gente reforçou a fiscalização e isso, graças a Deus, fez com que nós diminuíssemos o número de acidentes, que é sempre o nosso grande objetivo nas operações de feriados prolongados. Vocês também observaram que o número de ultrapassagens indevidas, né? Que são grandes geradoras de acidentes, também reduziu. Exatamente. Nós tivemos uma redução de 60% em relação ao ano passado. As ultrapassagens indevidas, que é aquele tipo de manobra, de atividade que está diretamente ligado aos acidentes mais graves, do tipo colisão frontal, onde as pessoas acabam, na maioria das vezes, perdendo a vida. Só nesse mês de dezembro, nós tivemos, por exemplo, há 15 dias atrás, aproximadamente, dois acidentes na BR-101, onde três pessoas perderam a vida. Foram dois acidentes do tipo colisão frontal, muito provavelmente oriundos de ultrapassagens indevidas. Então, a gente considera que esse número foi muito bom nesse feriado. Esses cinco acidentes que ocorreram, inspetou, em quais municípios e em que circunstâncias? Bom, foram cinco acidentes, né? Dois ocorreram aqui na região metropolitana, em Nossa Senhora do Socorro, na BR-235. Um deles, um acidente grave, onde um veículo de passeio acabou colidindo com um ciclista. Ele acabou tendo lesões graves, mas, felizmente, não morreu. Os outros acidentes, dois na região da BR-101 Norte, ali, mais ou menos, próximo à Malhada dos Bois, na nossa unidade operacional, e o outro na região sul do estado, na BR-101, em Cristinápolis. Espetor, essa operação natal, né, com todo esse reforço, ela deve prosseguir também aí agora para o Réveillon? A Policial da Beira Federal, ela vai desencadear outra operação agora no Réveillon, a partir de quinta-feira, vai até o domingo. Esse ano, essas operações foram desmembradas. Normalmente, elas acontecem juntas, mas, em razão de ambos os feriados terem caído no final de semana, a gente fez esse desmembramento, mas elas estão dentro da operação rodovida, que vai até o Carnaval, passando ali pelo período de férias, ou seja, nesse período inteiro, onde a gente sabe que há um grande número de acidentes, de infrações de trânsito. Então, a PRF vai reforçar, já está reforçando, vai continuar reforçando a fiscalização, no intuito de que as pessoas possam transitar tranquilamente nas rodovias federais do Brasil inteiro. É importante sempre a gente fazer aqueles lembretes, né, para quem vai pegar a estrada, para quem ainda também vai retornar, né, quais são os principais cuidados que devem ter para evitar esses transtornos com acidentes? Bom, antes de pegar a estrada, é importante que o condutor verifique como é que está o seu veículo, né, parte mecânica, parte elétrica, condição dos pneus, pneu de estepe também, às vezes, ele acaba esquecendo. E quando pegar a estrada, propriamente dito, é respeitar as regras de trânsito de maneira geral. Quando o autor da motocicleta usar o capacete, quando o autor de veículo usar o cinto de segurança, respeitar os limites de velocidade e, como a gente falou inicialmente, principalmente evitar as ultrapassagens indevidas. Elas estão diretamente ligadas aos acidentes mais graves e às mortes. Então, veja que dessa vez nós tivemos uma redução significativa nas ultrapassagens indevidas, e, consequentemente, não tivemos mortes. Ou seja, elas estão realmente diretamente ligadas. Então, para que o condutor possa viajar com segurança, com tranquilidade, respeita as regras de trânsito, vá sem pressa, que eu tenho certeza que a viagem vai ser tranquila. Espetor, muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Aline é com você no estúdio. É isso, Sara. Muito obrigada a você, ao entrevistado. A gente torce para que no Réveillon os números sejam assim, iguais a isso ou até melhores, que reduza, seja menor ainda o número de acidentes. Foram cinco que ele falou esse ano, o ano passado foram 15, então a gente já tem aí uma redução muito boa e torcemos para que no Réveillon também seja assim. Nada de acidente. No trânsito é APP. Atenção, paciência e prudência. Vá com calma, que a sua viagem está garantida. É melhor que você chegue em segurança para festejar, para comemorar com a sua família.